Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. No nosso cardápio de hoje, temos dois temas. O primeiro é o fim da Lava Jato, que foi consumado na semana passada, quando a PGR extinguiu, de fato, a força-tarefa de Curitiba, depois de quase sete anos. Mas nós temos um bom rescaldo da operação pela frente, como o julgamento da suspeição do Sérgio Moro nos processos do Lula. E também vamos falar da Covid, das novas variantes do coronavírus. Ninguém ainda tem certezas de que as vacinas existentes têm a mesma eficácia com essas novas variantes, e o Brasil está atrasado nas testagens dessas novas cepas. Gabeira, vamos começar falando da Lava Jato? Vamos. O Bolsonaro e o establishment, de um modo geral, conseguiram, deram fim à Lava Jato, que, na minha opinião, ela caiu não só pelos acertos dela, mas também caiu atropelada pelas práticas diferentes das que se devia esperar da justiça e dos agentes públicos. O que também me parece claro. Não dá para passar a mão na cabeça do Moro e dos procuradores. Aquelas mensagens que a Lava Jato revelou mostram, sim, que tinha ali um excesso de intimidade e de combinação entre as partes. Mas também, como não era tolerável, o grau de corrupção que a própria Lava Jato descobriu entre políticos e as empresas nos últimos 20 anos. Foram 79 fases comandadas pela Força-Tarefa do Paraná. As investigações geraram 278 condenações por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, num total de 2.611 anos de pena. Segundo o MPF, 17 acordos de leniência foram fechados, e mais de 4 bilhões de reais desviados no esquema voltaram aos cofres públicos. Perfeito. É mais ou menos consensual isso, né? Primeiro, de que havia um alto nível de corrupção, tanto no Brasil como na América Latina, que a Lava Jato conseguiu, pelo menos na América do Sul, conseguiu levantar, e também que houve erros da Lava Jato que acabaram contribuindo para que ela terminasse. Mas ela fez alguma coisa mais do que as outras que quase que morreram no nascedor, né? As outras grandes operações que o Brasil tentaria ver ou gostaria de ver em um determinado momento, morreram no nascedor por falhas legais. Eu acho que nós podemos começar a ver, assim, o princípio do fim mesmo da Lava Jato, um momento decisivo que eu acho que marcou o horizonte, né? Foi a decisão do Moro de entrar no governo Bolsonaro. Isso. Parabéns à Lava Jato. O recado que eu estou dando a vocês é a própria presença do Sérgio Moro no Ministério da Justiça com todos os meios, inclusive COAF, para combater a corrupção. Ele pegou o Ministério da Justiça, é integralmente dele o Ministério, se quer influência minha, existe em qualquer cargo lá daquele Ministério. E o compromisso que eu tive com ele é carta branca para combate à corrupção e é o crime organizado. Ali já é uma decisão que praticamente comprometeu todo o trabalho dele, não é? Ao decidir entrar no governo Bolsonaro, um governo que derrotou o PT e depois de ter um movimento que de alguma maneira legalmente acabou culminando com a proibição da candidatura do Lula, ele colocou a Lava Jato numa situação muito delicada. O outro aspecto que eu acho que teve um peso no meu entender foi a escolha do Augusto Aras pelo Presidente da República. Quando o Presidente escolheu o Augusto Aras fora da lista tríplice, é impossível que eles não tenham discutido também qual seria a estratégia deles em relação ao Lava Jato. O Lava Jatismo vai passar, mas o enfrentamento à corrupção, não. Mas a correção de rumos não significa a redução do empenho no combate à corrupção. Contrariamente a isso, o que nós temos na casa é um pensamento de buscar fortalecer a investigação científica e, acima de tudo, visando respeitar direitos e garantias fundamentais. Eu não acho que o Augusto Aras inventou essa estratégia depois de se instalar no cargo e sem consultar o Presidente da República. Eu acho que havia entre eles um certo consenso de como tratar a Lava Jato, de como neutralizar a Lava Jato de uma certa maneira. Depois houve um outro baque, aí eu estou falando ainda no campo institucional, né? Um novo baque, quando o Moro, pensando que estava se elegendo para fortalecer a Lava Jato, propôs também que a Receita ficasse sob o controle do Ministério da Justiça. Já está definido que o atual presidente do COAF, Roberto Leonel, deixará o cargo. Leonel é auditor da Receita há mais de 30 anos, foi chefe de inteligência em Curitiba e integrou a Operação Lava Jato. Ele foi indicado pelo ministro Sérgio Moro, quando o COAF ainda fazia parte do Ministério da Justiça, nos primeiros meses do governo. Por quê? Porque a Operação Lava Jato, ela se baseou num tripé. O trabalho da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República e da Receita Federal. Eles eram peças de um mesmo esquema. E quando essa ideia do Moro de manter a Polícia Federal sob o Ministério da Justiça caiu, praticamente foi desmembrado também, foi afastada também a possibilidade da Receita Federal estar no mesmo esquema de investigação. Pelo contrário, a Receita Federal foi mais neutralizada, foi julgada para o Banco Central. Finalmente, há um problema não institucional do campo da política mesmo, que foram os vazamentos das interações entre o Moro e os procuradores. Esses vazamentos tiveram peso no momento que foram denunciados pelo Intercept e tiveram um novo peso agora quando o próprio ministro Lewandowski permite que a defesa do Lula os utilize. Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula para ter acesso a informações da Operação Spoofing, que sejam relacionadas a ele. Essa operação da Polícia Federal aconteceu em julho do ano passado e teve como alvo suspeitos de envolvimento na invasão de celulares do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. De um modo geral, a decisão do Lewandowski pode ser aprovada pela segunda turma porque ele não decidiu se essa prova é legal ou não ainda. Entende? Ele decidiu apenas que essa prova pode ser entregue à defesa. É um ponto que eu acho que vai ser acentuado pelos ministros. Hoje, é o que você está dizendo aí, a segunda turma do Supremo vai decidir se manter ou não essa decisão do ministro Lewandowski, que autorizou a defesa do Lula a cessar as mensagens obtidas pelos hackers quando eles capturaram lá os celulares dos procuradores e do Moro. E essa discussão foi pautada na segunda turma a pedido do Lewandowski. Para o ouvinte entender melhor, a tendência, primeiro, é que vai ser mantida a autorização dada pelo Lewandowski. Parece claro isso, ninguém tem dúvida. Você tem na segunda turma três ministros, francamente, contra a Lava Jato, que é o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o novato, o Cássio Marques, que até agora tem mostrado que tem dono, que é o Bolsonaro, e o Bolsonaro também é anti-Lava Jato. E a segunda turma tem dois ministros que têm votado a favor das decisões da Lava Jato, que é a Carmelussa e o Fachin. Agora, o que vai acontecer depois da decisão de hoje, que, como eu disse, tende a ser favorável a manter a autorização dada pelo Lewandowski? Esse material que foi revelado é um material que mostra uma ligação muito intensa entre o juiz e os procuradores. E no caso brasileiro, um juiz tem de julgar, ele não instrui diretamente o processo. É muito possível que o juiz tenha uma colaboração com procuradores ou com promotores no caso de quadrilhas de crime comum, porque não há questionamento disso. É uma associação que às vezes se dá. Mas no caso de crimes políticos e financeiros, a situação é outra. Não só porque os advogados são muito mais atentos para essas questões do Estado de Direito, como essas investigações acabam tendo repercussão na própria política, na vida política do país. E a repercussão que está sendo discutida e vai ser possivelmente julgada é exatamente os casos em que o Lula foi condenado e, muito possivelmente, nesses casos, a suspeição do Moro vai ser admitida pelos juízes do Supremo. Não significa imediatamente que eles estão declarando a inocência do Lula. Significa, pura e simplesmente, que eles estão declarando que o Lula deve ter um julgamento isento que ele não teve nos dois casos. Exato. Depois da decisão de hoje, vai ficar aberto o caminho para o Gilmar Mendes pautar a votação da suspeição do Moro, que, me parece claro, vai ser aceita também, ao menos na segunda turma. Só que o Gilmar não vai pautar essa suspeição imediatamente. Ele fala, para quem pergunta, genericamente, sem especificar, que vai pautar no primeiro semestre. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, que quer julgar logo aquela ação que questiona a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no caso do ex-presidente Lula, naquele caso do triplex do Guarujá, lembrando que o julgamento dessa ação foi interrompido em 2018 por um pedido de vista do próprio Gilmar. Quer dizer, e por que ele está falando isso? Por que essa estratégia? Ele quer desgastar mais ainda o Moro e os procuradores junto à opinião pública com os vazamentos, porque os vazamentos estão acontecendo de quando em quando. O Gilmar, na verdade, Gabeira, ele está usando o mesmo veneno que a Lava Jato usou e aí, enfim. Claro, vazamentos. Esse processo de suspeição do Moro está nas mãos do Gilmar desde 2018. A gente está em 2021 e só agora ele vai ser pautado. E mesmo assim, daqui a alguns meses. Por quê? Porque em 2018 o Moro, o primeiro, estava no auge da popularidade. Evidentemente, era mais complicado declará-lo suspeito de qualquer coisa. Ainda não tinha vazajato e ainda existia um integrante da segunda turma, que era o ministro Celso de Mello, que já se aposentou, que nunca foi um voto certo para os antilavajatistas. Então, estrategicamente, o Gilmar foi esperando, 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 esperando o melhor momento para botar isso para julgar. E o Gilmar, eu quero ressaltar aqui, nem é o único ministro que usa artimanhas, mas ele é um dos que mais usam. E, além disso, o mais importante é a consequência. A consequência disso é que o Lula deixará de estar impedido. Ele passa, uma vez que o julgamento não vai ser agora, se ele tiver direito a um novo julgamento, isso vai ser julgado para as calendas. E ele vai poder, independente disso, pode ser até que no novo julgamento ele seja absolvido. Mas a consequência mais clara é que ele passa a ter a possibilidade de voltar a ser candidato a presidente da República. É uma consequência política que ele pode usar ou não, entende? Mas que passa a ser um elemento decisivo também nas análises políticas que seguem. Ao mesmo tempo que o processo da Lava Jato sofre um grande desgaste, esse desgaste dos vários vazamentos, às vezes vazamentos que comprometem muito, às vezes vazamentos que dão a entender, mas você não, como não é muito claro, as pessoas comprometem de qualquer maneira, sem grande profundidade, mas comprometem. O fato é que o prestígio do Moro na opinião pública, quando se coloca a questão eleitoral, ainda existe, ainda é forte. O fator Moro é muito forte ainda e não deve ser desprezado, você tem razão. embora ele não tenha tendência a entrar em política, embora muito possivelmente não será candidato, mas de qualquer maneira você vê que existe na opinião pública, ao que me parece, uma sensação crescente de que a Lava Jato cometeu erros, que a Lava Jato possivelmente será neutralizada ou será anulada em muitas das suas atividades, mas existe também um reconhecimento pelo trabalho que ele realizou em parte da opinião pública também, entende? Então é uma situação meio ainda indefinida, não sei como pode, que repercussão poderá ter eleitoralmente. A repercussão, o tema que sempre me coloca é esse, uma vez considerado que a Lava Jato cometeu erros e que precisa ser anulada, será que isso convence a população de que não houve roubadeira? É de que não houve culpados? Entende? Essa questão também é importante, né? A outra consequência que você já também tocou aí de passagem em relação à disputa de 2022, se o Lula for considerado ficha limpa se esse processo avançar dessa maneira, você vai impactar o cenário criando um cenário que é o preferido pelo Bolsonaro para ele reeditar o antipetismo nas eleições, né? Quer dizer, o Lula, nesse sentido, é, sem dúvida, o melhor adversário que o Bolsonaro poderia sonhar para ter em 2022. Da mesma forma, o Bolsonaro é o adversário que o Lula sonha em ter em 2022, né? O problema é se o sonho dos dois vai ser correspondido pelos eleitores, né? Exato. Gabiara, vamos conversar agora sobre a vacinação. Quer dizer, parece um pesadelo que não tem fim e agora a gente tem as variantes do coronavírus botando um ponto de interrogação na eficácia das vacinas existentes. Acabou de sair a informação e o alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde que essa variante do Amazonas já está em oito países. Embora, antes de mais nada, é bom dizer que uma das soluções para isso é aumentar a velocidade do processo de imunização da população. O fato é que as variantes estão aí e as estratégias agora têm que ser pensadas levando-as em conta, né? Sobretudo por causa da possibilidade de reinfecção. O que eu não vi até agora, acho que ninguém viu até agora, é o Ministério da Saúde tomando a frente desse problema para tentar qualquer solução. É, isso aí é um desespero para mim, né? Porque eu tenho falado nisso desde quando os japoneses sequenciaram essa nova variante brasileira e foi confirmada pela Fiocruz na Amazônia, sabe-se que essa nova variante é uma variante que tem que ser levada em conta. Ela deve ter tido um papel muito importante em Manaus no sentido de que ela aumentou a propagação do vírus em Manaus e possivelmente no norte do país. Um representante da Fiocruz lá no Amazonas e o estudo deles diz que já 91% dos casos do Amazonas de coronavírus já são dessa variante, ou seja, ela é predominante. Em primeiro lugar, ao tomar conhecimento dessa nova variante, o Pazuello deveria ter tomado também medidas sanitárias correspondentes a essa tomada de consciência. A primeira dessas medidas sanitárias estabeleceram algum controle sobre o que entrava e saía de Manaus, o que entrava e saía do estado de Amazônia. Alguns estados limítrofes, como Roraima, o Pará, tomaram algumas medidas sanitárias mínimas, mas a verdade é a seguinte, que a variante hoje já é muito presente em Manaus, ela já foi encontrada na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, entende? e em São Paulo, quer dizer, essa variante, ela pode potencialmente se transformar numa variante dominante, como na Inglaterra, a variante inglesa já está se transformando na variante dominante. Além das medidas importantes que você toma ao conhecer a existência de uma nova variante, você tem que fazer testes para saber se as vacinas são capazes ou não de neutralizar essas variantes. Foi feito pela AstraZeneca um teste na Inglaterra e foi revelado no teste da Inglaterra que a variante inglesa é neutralizado pela AstraZeneca. Até aí, tudo bem. Foi realizado um teste na África do Sul e ela se mostrou mais ou menos ineficaz para controlar a variante sul-africana. A Universidade de Oxford afirmou que já está trabalhando para desenvolver uma segunda geração da vacina para proteger contra a variante sul-africana caso o estudo seja confirmado e isso se mostre necessário. Após a divulgação do estudo, o governo da África do Sul suspendeu temporariamente o uso da vacina de Oxford a AstraZeneca que começaria na semana que vem. Aí já coloca um problema, ela vai ter que se adaptar para poder atender a essas necessidades sul-africanas embora a pesquisa tenha utilizado apenas duas mil pessoas a OMS pediu que ela fosse é mais séria. A Pfizer fez um teste com as três variantes possivelmente e chegou à conclusão de que ela é eficaz contra as três variantes. Acontece que em primeiro lugar a Pfizer não é usada no Brasil e em segundo não é usada por uma questão do governo ter esnobado essa vacina que é uma vacina com mais de 90% de eficácia. E agora é preciso fazer urgentemente as pesquisas que tratam da relação das vacinas que nós usamos que são basicamente a Coronavac e a AstraZeneca são as únicas se elas são eficazes ou não para neutralizar a variante brasileira. Eu entrevistei o vice-presidente da Fiocruz doutor Marco Aurélio Krieger perguntei isso a ele e ele disse não, nós já estamos encaminhando pesquisas junto com a Oxford já mandamos material para a Oxford estamos em debate e essa pesquisa vai ter o seu resultado. Eu não tinha nada ainda no domingo sobre a Coronavac. Cabeira e eu tenho agora pelo menos uma boa notícia para dar para os ouvintes eu conversei agora há pouco pouco antes da gente começar a gravar aqui eu conversei com o Dimas Covas que é o diretor do Butantan e perguntei para ele justamente isso se já tinha previsão para o Butantan começar esses testes de eficácia da Coronavac diante das novas cepas e ele me disse que não só os testes estão sendo já realizados como os resultados vão ser anunciados ainda nesse mês de fevereiro quer dizer é uma boa notícia pelo menos no Butantan as coisas estão andando na Fiocruz também e como a gente já disse aqui só no Ando no Ministério da Saúde que está completamente alheio ao problema. É ele deveria coordenar isso tudo mas na verdade ele está o Ministério da Saúde no momento está discutindo o que fazer com aqueles testes que ficaram encalhados num galpão de Guarulhos e parece que a decisão é de mandar os testes para o Haiti não será a primeira vez que o Brasil envia testes de covid para outros países o Peru já recebeu 50 mil o Paraguai mais de 80 mil e o próprio Haiti já recebeu 4.800 segundo o Ministério da Saúde desta vez a remessa seria de um milhão e hoje ficou vidente pelas notícias da imprensa que os testes talvez já estejam prestes a ser vencidos o que seria ruim para o Haiti também usar testes que estão para vencer mas o mais sério é o seguinte que o Brasil mandaria para o Haiti uma quantidade de testes superior a que mandou para todos os estados brasileiros quer dizer alguma coisa está errada no nosso comandante da logística aliás essa coisa errada com o nosso comandante da logística já está acontecendo há muito tempo a gente ri mas é uma incompetência dessa no auge de uma pandemia é algo realmente trágico também por isso é que eles já começam a tentar mudar o discurso eles estão começando a tentar mudar o discurso e que nunca falaram de tratamento precoce nem conhecem a cloroquina e o Bolsonaro ontem dizendo que é a favor da vacina inclusive quer que a mãe dele de 93 anos se vacine é uma desfaçadez inacreditável temos um vírus não negamos temos estamos preocupados estamos preocupados hoje meus irmãos decidiram que estão votando aqui se minha mãe vai ser vacinada ou não com 93 anos de idade eu já dei lá eu votei lá sim com 93 anos deixa ela ser vacinada mesmo sendo uma vacina aí que não está ainda comprovada cientificamente é mas isso também é uma prevenção diante de consequências legais que estão começando a se anunciar no caminho por exemplo o Pazuello está sendo investigado pela Polícia Federal no caso de Manaus o TCU está pressionando a Prefeitura de Manaus para dizer se ela foi ou não forçada pelo Ministério da Saúde a usar cloroquina em remédios não comprovados cientificamente como eficazes contra o coronavírus enfim o cerco jurídico o cerco é legal em torno dessa política começa a se fechar bom está terminando o Lauro e Gabeira de hoje a gente fica por aqui o Lauro e Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo no Spotify no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast e também pode ser ouvido nas noites de terças-feiras às 10h30 na CBM esse episódio teve a edição do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes antes de terminar eu queria dar um aviso pra vocês terça-feira que vem é terça de carnaval e não vai ser só o carnaval desse ano que vai ser diferente pra todo mundo o nosso podcast vai ter uma edição diferente também na terça que vem o assunto da semana aqui são os 80 anos que o Gabeira completa na quarta de cinzas dia 17 e o podcast da semana que vem vai ser uma entrevista minha justamente com ele vamos comemorar essas oitentinhas devidamente né Gabeira aproveitando que é carnaval né fazer uma edição especial na terça que vem então a gente está de volta um abraço até lá e aí e aí Tchau, tchau.